Fala galera, Livelto Alves na área, mais um vídeozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like, comenta, compartilha, vou trocar aquela ideia. Então galera, hoje fazendo um vídeozinho pra vocês diferente, vou mostrar aqui pra vocês a minha phaser, né, mais cara, eu ia fazer um outro vídeo mostrando ela, mas resolvi dar um banho na moto que tava precisando mesmo, né, acabar mostrando ela pra vocês e mostrar o estado que tá essa moto, cara. A moto pro dia a dia, então, geralmente no final de semana dá aquele banho de gato, só passa uma água ali pra dar uma limpada ali básica, né, mas realmente essa semana sujou muito, peguei rua ali de terra, de barro, mas tá um sujo pra caramba, cara, até de cara, eu quando parei pra olhar a moto mesmo ali, que eu reparei mesmo, meu Deus, que vergonha de tá essa moto, vou mostrar pra vocês ela aqui, ó. Vou lavar ela com diesel, né, passar o diesel ali no ar pra tirar toda a sujeira, toda essa craque de sujeira que fica mesmo, vou utilizar o diesel, vou mostrar ela pra vocês agora a sujeira que tá, galera, vocês não vão acreditar. Então, galera, essa aqui é uma Phaser 250 2013, tá, ela é o ano 2013, modelo 2014, ela já é o modelo Blue Flex, né, então ela vai também com uma carenagem nela, galera, só que eu acabei sofrendo um acidente de uma vez, acabei caindo com ela, acabei quebrando essa carenagem, né, daí eu não consegui encontrar paralela da carenagem dela, mas tem que por original, às vezes é muito caro, entendeu? Aí, a hora que eu caí também acabou estragando esse suporte do para-choque, né, do para-choque, perdão, do escapamento, né, do para-choque, tô pensando no goletinho aqui, escapamento, né, acabou quebrando, mas dá uma olhada, galera, vocês vão conseguir ver bem certinho a sujeira que tá essa moto, presta atenção, olha aqui, ó, barreira pura, cara, olha isso, galera, ó, como tá suja essa moto. Vou mostrar ela pra vocês, vou lavar ela agora, né, nem que chuva, tá vindo um tempo de chuva aqui agora, mas não tem problema, mostrando ela pra vocês aqui, ó, olha como que tá sujeira nela, galera, pra ascensão. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem certinho, né, olha aqui. Olha a sujeira que está nela, galera. Vocês vão ver mais ela bem aqui certinho, ó, como tá sujo, cara. Tá sujo demais, cara. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, pra tirar toda essa sujeira aqui dela do Zaro também, ó, como tá bem complicado, ó. Pra tirar bem essa sujeira, o que eu vou fazer? Vou meter aqui o diesel, né, pra amolecer bem, olha, cara, como é que tá isso, pelo amor de Deus, ó. Olha a sujeira. Aí eu vou mostrar ela, depois eu vou lavar com o diesel e mostrar pra vocês como que ficou posteriormente dela, como é que ficou depois dela limpar com o diesel ali, galera. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, olha isso. Olha aqui, ó, mano, atrás da placa dela aqui, ó. Como que tá a sujeira? Tá horrível. Isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí